Vamos observar aqui os números da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Começando aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23. A receita subiu 19,6% de 295.455 para 353.311, um ganho de 57.856. Saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional. O resultado aqui, prejuízo antes dos tributos sobre o lucro, reduziu 74,1%, o progresso aí. E o prejuízo do período caiu 73,1% também, de menos 127.955 para menos 34.369, redução de 93.586 no prejuízo. A margem operacional passou de menos 12,31% para 9,38%, variação de 21,68pp e a margem líquida melhorou 33,58pp. Passou de menos 43,31% para menos 9,73%. Progresso aí, embora ainda com muitos desafios, né? Do 4T23 para um T24 na base sequencial trimestral aqui, a receita caiu 28,2%. Natural aí, questões de sazonalidade, porém, na situação delicada da empresa aí, que era de receita aí, não é muito bem-vinda, né? Passou aqui de 492.000 para 353.311, redução de 138.729. Saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional de 33.128. O resultado, prejuízo antes dos tributos sobre o lucro, reduziu 91,6%, ou 374.000. E o prejuízo do período, reduziu de menos 74.469 para menos 34.369, uma melhora de 40.000. Ou menos 53,8% aí, queda no prejuízo. A margem operacional melhorou 82,48%, de bem negativo aqui, menos 73% para 9,38%. E a margem líquida passou de menos 15,13% para menos 9,73%, melhorou de 5,41 pontos percentuais. Aqui tivemos aí de positivo, redução aqui no prejuízo, porém, a cadena receita aqui é um ponto de observação, né? Vamos ver aqui a DRE resumida de um T23 para um T24. A receita subiu 19,6% e o resultado bruto subiu 7,4%, de 295.455 para 317.355. As despesas receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, elas reduziram 14,3%, muito bom. Como isso fechou aqui com um lucro operacional no T24, muito bom aqui, hein? Saldo de um prejuízo operacional no T23 de menos 36.300, para um lucro operacional 33.128, variação de 69.487. Vamos ficar na torcida aí para a CVC conseguir se reerguer agora em 2024, né? O resultado financeiro líquido de despesas financeiras, elas reduziram 30% de menos 96.731 para menos 67.539, redução de 29.192. Como isso fechou com o resultado antes dos tributos, sobre o lucro de menos 133.000 para menos 34.410, redução de 74,1% no prejuízo antes dos tributos, ou 98.679. Adicionando imposto de renda e contribuição social créditos, fechou um T23 com prejuízo de menos 127.955, para menos 34.369, redução de 93.586, ou menos 73,1%. Estamos vendo alguns progressos aí, né? Vamos ficar na torcida então. Mas tem muito trabalho pela frente ainda, hein? Alguns indicadores aqui, ó. Prejuízo por ação, um T24.07, receita, últimos 12 meses, 1.490.000, com prejuízo, últimos 12 meses, de menos 363.294. Margem, menos 24,4% em função aqui dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 69 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$2,20. E um PL negativo aqui, últimos 12 meses, em função dos prejuízos, menos 3,18. E torcendo aí, né, para que ela traga aí resultados e que em algum momento o PL fique positivo, ainda assim poderá ser um PL bem elevado, né? Então tem muito chão pela frente. PSR, 0,78, um PSR baixo, um PSR bom, porém sempre usar o PSR em conjunto com outros indicadores, né? Com os resultados também, com os números que não estão positivos ainda e um PL negativo aqui, hein? Então, às vezes a empresa aí tem um PSR realmente baixo, então a gente não pode esperar também que uma empresa com um PSR historicamente baixo passe a ter aí um PSR mais elevado, né? Levar isso em consideração também. PVP está em 2 aqui. Estamos pagando R$2,20 por uma ação que vale R$1,10, de acordo com o valor patrimônio e a operação. Estamos pagando 99,9% a mais. Então pode estar um pouquinho cara com base aqui no PVP, VPA, hein? Vamos ver aqui, então. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo em função dos prejuízos, menos 62,8%. Patrimônio líquido 4T23 para 1T24, variação negativa, menos R$29.528. Capital social realizado aqui não teve alteração, 4T23 para 1T24. O número de ações permanece o mesmo valor de mercado, 1.156.000, dividendo 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado de 2.279.000, hein? Então tem que lucrar bastante aí para cobrir aqui esse prejuízo, hein? Muitos desafios pela frente aí. Estamos vendo algumas melhoras aí. Porém, estamos vendo muitos desafios, né? Muito trabalho aí pela frente, hein? A melhor aqui é operacional, mas tem um prejuízo aqui para cobrir, hein? A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$250.601. E receita últimos 12 meses de R$1.490.000, está em 0,2 aqui, dívida líquida baixa em relação à receita, ok? Porém, observando aqui com resultado operacional últimos 12 meses, resultado operacional negativo, um prejuízo operacional de R$1.058.000, com a dívida aí de R$250.601. E pelo patrimônio líquido está em 43,3%, sendo dívida líquida de R$250.601, com o patrimônio líquido de R$578.430. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$3,28. Com base na cotação R$2,20, uma queda de R$1,08, ou menos 32,9%. Um ano antes valiam R$2,71, uma queda de R$0,51, ou menos 18,8%. E elas começaram em 2023, valendo R$3,91, fecharam o ano, valendo R$3,50. Uma queda de R$0,41, ou menos 10,5%. Vamos ver aqui o gráfico, no comecinho de 2024, aqui, R$3,28. Lateral aqui, um pouquinho já foi caindo, né? No começo do ano, deu uma animadinha aqui, sempre olho nos resultados, né? A gente vê aí, movimento de alta nas ações, mercado, se é onda do mercado, sempre olho nos números, hein? E mínima aqui, de R$1,80. E agora estamos aqui nos R$2,20. Vamos ver aqui, então, mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,8%. Observando aqui, do 4T22 para o 1T23, a receita caiu 8,1%. Aqui do 4T23 para o 1T24, a receita caiu 28,2%. Apenas uma observação aí. Então, aqui no 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,8% de R$295,455 para R$269,356. O prejuízo aumentou 30,5% de R$127,955 para R$166,951. Aqui no 3T23, a receita subiu 39,5% para R$375,838 e o prejuízo reduziu 47,6% para R$87,504. E aqui no 4T23, a receita subiu 30,9% para R$492,000 e o prejuízo reduziu 14,9% para R$74,469. E aqui já observamos no T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.